Trocou o rolamento de roda dianteira e o carro não saiu mais do lugar. Sim, o giro subia, ele não ia para frente, não ia para trás. Sabe o que aconteceu? A junta homocinética tourou aqui, cortou no meio, sozinha. Depois do mecânico apertar com uma alavanca de força, ele subia em cima e dá uma balançadinha. E fica atento, amigo mecânico, se pouco tempo após a troca do rolamento, ele apresenta defeito, mesmo você tendo seguido todas as estratégias, a literatura para fazer a troca, eu tenho uma dica matadora de um detalhe muito importante que pouca gente presta atenção. Eu já fiz para vocês um vídeo completo da troca do rolamento de roda dianteira, botei cubo novo aqui, botei manga de eixo nova, apertei a porca com torquímetro, tudo certinho. Só que eu tenho que voltar a falar do aperto desta porca e do torquímetro e também da barra de força, porque senão, meu amigo, eu vou ficar muito triste se acontecer alguma coisa, eu não ter cantado a bola para vocês. Fora o prejuízo financeiro, às vezes uma roda se soltar ou deformar aqui, acertar para a lama, fazer um estrago, uma tragédia até, você tem o prejuízo do desgaste prematuro do rolamento, sabe? O prejuízo da quebra de uma almocinética. E às vezes você está fazendo o procedimento correto, só que por causa da falha de uma ferramenta, de um equipamento, você acaba tendo um baita de um prejuízo. Se liga na dica, aqui eu tenho dois torquímetros, um contra o outro, ou seja, quando eu movimento eles aqui, esse aqui apita e esse estala no mesmo torque. Os dois estão com 50 Nm, está bacaninha, está certinho. Eu peguei um terceiro aqui também, sabe o que acontece? Esse aqui é meu, esse aqui é de uma oficina, e esse aqui é de outra oficina, e os três estão, sabe, emitindo seu estalo, seu aviso sonoro no mesmo torque. Olha só, você pode procurar uma empresa certificada, com aquele equipamento grandão, para você testar, mandar, sabe, ficar sem torquímetro. Bom, com esse teste rápido aqui, pelo menos, eu tenho algum parâmetro sobre a eficiência do meu torquímetro. Eu não quero, por exemplo, que um rolamento de roda, de forma alguma, saia solto, nenhum rolamento ali do cubo traseiro, de forma alguma. Ninguém quer isso. Ele pode sair frouxo, o que é péssimo para as pistas, para as esferas. Você pode não ter, de repente, o apoio de todas as esferas, do peso do carro em cima delas. Você pode ter um desgaste prematuro terrível. Você pode ter um excesso de aperto. Então, por favor, nada de usar essa alavanca, muito menos esta máquina aqui. Essa aqui não é nem de 50 quilos, tá? Essa aqui é de 120 quilos. Você, com uma máquina de impacto, o pessoal tira. Tira com controle, com experiência, né? Usando o cachimbo de impacto, claro. Mas, na hora de apertar, não aperta com a máquina. Eu sei que você aprendeu, muitas vezes, vendo algum outro profissional apertar, soltar e apertar com a máquina. Você faz assim há muito tempo. Dá para parar, cara. Vamos parar com isso, tá? Ou o risco, até mesmo, de você torquear excessivamente e quebrar, degolar uma homocinética como essa. Eu vi acontecer, sabe? Ninguém me contou. Foi numa oficina que eu tinha, era autoelétrico na época, eu era muito jovem. Tinha um mecânico lá que fazia alguns trabalhos e ele realmente apertou a porca, subiu no cano. E eu, como eletricista, naquela época, não sabia. Procedimento correto. Estou falando dos anos 90. E degolou dentro da oficina. Gente do céu. Então, seu rolamento de roda, já sabe. Para ter durabilidade, tem que fazer o quê? Apertar o rolamento no padrão, sim, com o seu torquímetro que você sabe que está na especificação. Nunca, jamais apertar um rolamento de roda com uma máquina de impacto. Ah, doutor, mas a minha máquina de impacto está supimpa. Mas e a pressão do ar? Está legal? O compressor está ligado? Como que está a pressão da linha? Você não sabe. A bateria da sua máquina... E o excesso de aperto? Barbaridade terrível. Pode degolar uma homocinética, pode causar um monte de transtorno. Então, torquímetro, sabe? No padrãozinho. E aí é só correr para o abraço, cliente satisfeito. Nada de desgaste prematuro no rolamento. Ninguém quer isso. E atenção, aperta a porca. Tanto do cubo traseiro quanto do dianteiro, com o carro no alto. Sim, alguém pisa no freio, você vai lá e dá o aperto com o torquímetro. Não faça isso com a roda no lugar, com o carro no chão apoiado. Eu sei que é mais prático, dá até para fazer sozinho. Não. Pega um amigo, funciona o carro. Ele pisa no freio, segura. Você vai lá com o torquímetro e dá o aperto, sabe? Escutou o apito, escutou o estalo, tá tudo jóia, ó. Só correr para o abraço. Lembra, hein? Carro no alto. E nesse caso especial, ainda tem uma trava aqui na própria porca. Então, você aperta com 28 quilos, travou aqui, bacana. E aproveita, nas descrições do vídeo também tem o link do Rap Expert, com muita informação técnica, catálogo, dicas, suporte para você, amigo reparador. E também siga o Rap Expert nas redes sociais. Gostou? Então dá um like, compartilha. Tem mais informações aqui, junto do vídeo, nas descrições. E a gente se vê na próxima dica. Até lá!